E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day Galera, no vídeo de hoje eu vou estar passando uma dica A minha experiência que eu tenho aqui no jogo, tá galera? Que eu jogo insanamente esse jogo Porra, se eu pudesse jogar 24 horas, então eu vou passar a dica De como você conseguir o circuito muito rápido, tá galera? Mas você tem que ralar pra isso, é complicado, é difícil Quem tá no nível inferior aí, tá começando o jogo, é muito complicado, mas dá, tá galera? Vou estar passando algumas situações aí pra vocês, daqui vocês conseguiram o circuito, beleza? Deixa eu pegar meu controle aqui, mas antes de eu começar a falar aqui galera Eu gostaria muito de pedir o like de vocês Brota aí o like galera, arrebenta aí no like, valeu? Eu conto com o apoio de vocês, se inscreve no canal se não for inscrito e marca aquele sininho, beleza galera? Vamos lá, estamos aqui ó, no vendedor aqui Vou colocar aqui pra vocês aqui Tem muita gente que não sabe o que é circuito, tá galera? Tá aqui ó, meu circuitozinho aqui ó Mostrando um circuito aqui, tá? Isso daqui ó, as tarefas que eu vou fazer aqui pra gente poder completar a nossa missão aqui na parada aqui, tá galera? Então, presta muito bem atenção no que eu vou passar pra vocês aqui galera, que é o seguinte Pra você conseguir esse circuito aqui é difícil, mas não é impossível Primeira parada vocês, camarada aqui, vocês tem que participar da invasão, tá? O evento do invasor é lá no rádio, se você não tem um rádio, cai pra dentro pra subir de nível Pra poder fabricar o seu rádio lá, montar o seu rádio e utilizar eles, tá galera? Por quê? Eles aqui, eles vão te dar coordenadas de bases Que bem provável que tenha esse circuito na base, tá galera? Às vezes você acha, eu mesmo já achei alguns circuitos Eu invadiu uma base uma vez e consegui circuito lá galera Era uma base, parecia que era uma base de rack E eu consegui circuito, cara, tô feliz demais Beleza, eu acredito eu que Eu não vou escolher legal a minha base não, que é toda bagunçada, entendeu? Mas acredito eu que eu tenho de 5 ou 4 circuitos Tomara que eu tenha 5, tá galera? Tô correndo aqui pra trazer esse vídeo pra vocês aqui, beleza? Então vocês tem que completar isso aqui que eles vão te dar uma base E você vai atacar essa base, tá galera? E essa base vai te atacar de volta e você vai atacar ela de novo Parece que é mais ou menos isso, eu não sei se mudou alguma coisa, tá? Então essa é a primeira dica, galera Essa é a primeira dica Vamos comer aqui, beleza? Show Essa é a primeira dica que não pode dar mole Não pode falhar, valeu galera? E isso daqui serve pra qualquer um Que é novato aí, dá pra fazer isso aí de boa, tá galera? Torcer, na hora que você vier dar a recompensa deles Você dá uma recompensa boa pra eles Pra não vir um camarada pica Te sapecar, tá galera? Essa é a primeira situação A segunda situação, galera É lá no bunker Vocês tem que ativar o protocolo do bunker Vocês vão ter que... Eu não sei se eu vou lá Eu vou lá no bunker, lá Explica pra vocês Não vou gastar não Dá pra... Quem joga sabe No bunker, galera É o seguinte Você vai invadir o bunker Você vai ter que ativar o protocolo Que você vai ganhar uma medalha, tá galera? Vai ganhar um cadernozinho lá Pra você trocar no especialista Ele vai até o nível 15, tá? Você trocando no especialista Você consegue disquete e armas Com esse disquete Vocês vão lá na... Na floresta lá Da coordenada E vocês conseguem Muito item lá, galera Ó Esses itens aqui Eu consegui tudo lá Bem dizer Entendeu? Só que isso daqui Foi uma caixa infectada Que eu coloquei aqui No banho ácido Tá, galera? Ó, ela nem tá mais aqui Mas Aparece pra gente Que a atualização Ela sumiu, tá galera? Entendeu? Foi isso que eu fiz Então vocês tem que invadir Lá Se você não tem experiência Não vale a pena invadir No modo hard, tá galera? Aquele protocolo ativado lá Deixa pra lá E fica só no invasor E contar com a sorte De pegar uma base Com circuito Bem provável De ter várias bases aí Com bastante circuito No jogo, tá galera? Essas são as duas dicas Que eu dou pra vocês Eu não sei ainda Se tem outros locais Eu nunca peguei circuito Na casa mata lá Onde você abre no banque Lá os caixotes Eu nunca peguei circuito lá Galera, infelizmente Lá não vem Não sei agora Nessa atualização Vou ver se eu trago um vídeo Amanhã Entendeu? Ver se Funciona legal Essa atualização aí E Essa parada aí Eu tenho essas duas dicas Pra dar pra vocês Se você é nível baixo Foca no invasor Se você é nível alto E tem experiência Foca no invasor E foca no protocolo E pega o disquete Pra você tentar Ir lá na coordenada Conseguir o seu circuito Foi lá que eu consegui Meu circuito E consegui meu circuito Na invasão Beleza? Então vamos lá Galera Vamos seguir uma tarefazinha Aqui ó Que é essa tarefa Aqui ó Tem que fazer ó Veja bem O negócio é Vamos fazer 20 aqui Tá galera? Na frente deles aqui Pra eles verem que Tubarão é mito Não tem enrolação Entendeu? Não tem caô Vamos fazer 20 aqui Galera Tava fabricando Ó Uma Duas Duas Três Quatro Cinco Porra Porque é lento Vamos ver aqui Vamos ver aqui 20 Vamos ver se a gente Completou aqui a missão Aqui ó Completamos mais uma missão Falta essa daqui E essa daqui Tá galera? Faltam duas missões Esse final de semana A gente detona aí Vamos ver como é que vai ficar Com Caraca Vamos jogar essa parada Pra cá E vou jogar Essas paradas Pra cá Vou jogar o circuito Né? Vou jogar isso aqui Beleza Isso aqui eu não quero Galera Isso aqui eu não quero Tá maneiro Vamos jogar Essa parada Pra lá Hum Vamos ver se essas paradas Aqui vai De repente Tem lá na Vamos jogar O coisa pra cá Beleza De repente a gente consegue Ali no Vamos jogar As duas pra cá Vamos jogar esse Daqui E esse daqui Beleza De repente a gente consegue Ali naquela paradinha Aqui tá galera E a gente vai invadir Uma caixa de ajuda Ali porque eu quero Pegar Quero pegar uns itens Na caixa de ajuda Tá galera Ih rapá Vou jogar fora Essa porra aqui Galera Vou jogar fora Essa porra aqui O que a gente pode jogar Fora aqui Vou jogar fora Essa parada aqui Aí Vou jogar fora Essa parada aqui Vou jogar fora Esse cadeado Que eu tenho Bastante dele Beleza Show O que mais a gente Joga fora aqui Beleza Show de bola Galera Vamos fazer Essa parada aqui Galera Vamos fazer Essa parada aqui Vamos botar Pra fazer lá Fazer aquelas Barrinhas de alumínio Lá né De alumínio Não De Barrinha de cobre Né galera Barrinha de cobre Ó Já tem até aqui Galera Já tem até aqui Ó Vamos botar pra cá E vamos botar aqui Ó Tá galera Pra fazer a Barrinha de cobre Aqui Valeu E vamos que vamos Aí A parada começa a descer Rapidão Tá galera Cinco minutos Tem que gastar Bastante carvão Aqui Essa barrinha de cobre Aqui Eu acho que eu tenho Pra completar lá Tá galera Vamos lá Vamos pegar Nossa moto aqui Galera E vamos 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 pegar Nossa moto aqui E vamos invadir Uma caixa de ajuda Valeu galera E tem esses itens aqui Mas vamos que vamos Ó Vamos aqui na caixa de ajuda Aqui galera Rapidão aqui E vamos lá Vamos pegar logo Essa caixa de ajuda Aqui pra gente ver Se a cobra Vai fumar Ou não Galera Ha 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 Moleque Tem um vendedor ali E depois a gente parte Direto pro vendedor ali Tá galera Porque A gente precisa Daquelas caixazinhas ali Vendedor galera É uma dica muito importante Cai pra dentro galera Cai pra dentro do vendedor Porque É topzira E vocês vão conseguir Bastante itens ali Pra poder ajudar Galera Espero que eu tenha ajudado Vocês aí Principalmente os Os novatos Tá galera Foca na invasão Agora vocês tem que Focar na invasão Porque A invasão vai ser Aonde Vamos beber água Aqui galera A invasão vai ser Aonde vocês vão conseguir Cadê Pera aí Ah já tem um Caraca Tem um aqui galera A invasão vai ser A invasão vai ser Aonde vocês Caraca Todos aqui É esse mesmo Beleza A invasão A invasão Aonde vocês vão conseguir O circuito Na casa dos boot Pode ter certeza Vocês vão conseguir O circuito Na casa dos camaradas Tá galera Beleza Show Vamos pegar logo Esse escandango Aqui galera Pegar logo Eles aqui Esse aqui é o de 80 Beleza Cachorro Com o cruco dele Beleza Ah isso aí galera Sempre foca no Mais fraco Primeiro tá Corrada eu não quero Vamos abrir aqui Para a gente ver O que tem aqui de bom Aqui beleza Vamos ver o que tem de bom Vou pegar essas frutinhas Que tem aqui cara Porra não vem o cachorro Para a gente galera O cachorro é só do jogo A gente tinha que Tirar o cachorro do jogo Tá galera Outro facão galera Outro facão Vamos matar Esse zumbi aqui galera Que eu vou dar uma farmadinha Aqui nessas frutas aqui Que eu não quero ficar Gastando Aquela lata Feijão Beleza Show de bola Arrebenta os otários Galera Arrebenta os otários Aí Vamos lá Já era Hihihi Moleque Pega a fruta aí Beleza Show de bola Vamos pegar Essa outra fruta Aqui Só quero fruta Galera Só quero fruta E vou lá no vendedor Tá galera Vamos lá no vendedor Vê o que o vendedor Tem pra gente aí Beleza As vezes o tubarão Traz só gameplay As vezes o tubarão Traz dica pra vocês aí Tá galera Então essa é a grande detalhe Tá Depois eu vou lá escolher A minha caixanga Aqui pra ver se eu tenho Pra ver se eu tenho Como é que se diz Se eu tenho Caraca A gente perde a concentração Pra ver se eu tenho Os cinco circuitos Ali pra ir de boa Tá galera E vamos que vamos Tá Vamos que vamos aí Ah moleque Pega aí ó Pega aí logo Esse candango aqui galera Pega esse candango Por trás aqui Arranca o cucurupo dele Uh Ih rapaz Vê o lobo mal galera Vê o lobo mal Show Pega aí a carne dele Cadê galera Cadê Vamos lá no vendedor Lá galera Vamos lá no vendedor Chegamos aqui ó No vendedor Vambora Vamos ver o que ele tem Pra gente aí Tá galera Vamos ver o que o vendedor Tem pra nós E vamos que vamos Porque vai ser carne de pescoço Vai ser top Porra galera Aqui tem que melhorar Essa parada do circuito Aí fiquei meio bolado Tá Meio bolado É difícil Mas dá Tá galera Se você focar Dá hein Mas vamos lá Vamos lá Meio torto Bato com o pescoço torto Vamos clicar aqui Vamos lá Show Chegamos aqui no vendedor Vamos ver o que ele tem Pra gente aí galera Vamos ver o que ele tem Pra gente aí Cara ele quer uma máquina De costura galera Máquina de costura Beleza galera Eu espero que vocês tenham gostado Da dica aí Valeu Tamo junto Abração Fui E aí